Tô bebendo pra esquecer, já tô quase peleosa Eu tô roendo e ela tá sentando em ouro É pro cara enlouquecer, bota a corda no pescoço Eu tô sofrendo e ela tá sentando em ouro E a culpa é minha que trair Agora tô no choro, eu vacilei, ela não quer me ver nem pintado de ouro A foto do zap dela sumiu A foto do zap dela sumiu O meu amor me bloqueou O que? Puta que pariu O meu amor me bloqueou Puta que pariu A foto do zap dela sumiu A foto do zap dela sumiu O meu amor me bloqueou Puta que pariu E depois disso a gente nunca mais se viu Tô bebendo pra esquecer, já tô quase peleosa Eu tô sofrendo e ela tá sentando em ouro É pro cara enlouquecer, bota a corda no pescoço Eu tô roendo e ela tá sentando em ouro E a culpa é minha que trair E agora tô no choro, eu vacilei, ela não quer me ver nem pintado de ouro Tô bebendo pra esquecer, bota a corda no pescoço O meu amor me bloqueou Puta que pariu O meu amor me bloqueou Puta que pariu A foto do zap dela sumiu A foto do zap dela sumiu O meu amor me bloqueou Puta que pariu, eu quero ouvir o Rio de Janeiro comigo assim A foto do Zap dela sumiu Puta que pariu, o meu amor me bloqueou Puta que pariu, é o ritmo ateu Puta que pariu, a foto do Zap dela sumiu A foto do Zap dela sumiu O meu amor me bloqueou Puta que pariu, seu amor E depois disso a gente nunca mais se viu